Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Saúde do Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE por trazerem a debate projetos sobre o abastecimento de água, o saneamento de águas residuais e há uma referência também à gestão de resíduos urbanos. Qualquer destes projetos defende o monopólio dos serviços públicos. A posição do Chega é de rejeitar esta posição liminarmente. Nós defendemos compromissos equilibrados entre entidades públicas e entidades privadas e é isso que permite ter o menor custo possível para os utilizadores e níveis elevados de qualidade dos serviços. Os projetos da esquerda só veem o lado bom do público e o lado mau do privado. O contrário seria a mesma coisa, mas é que a realidade desmente isso. Veja-se o exemplo de Sintra. A transição da gestão privada para a gestão pública degradou a qualidade dos serviços. O PCP refere o inverso para Setúbal. Nós confirmamos, confiamos na vossa avaliação, mas no vosso projeto só referem a redução do preço aos consumidores. Não há uma palavra no vosso projeto sobre a qualidade. Há um outro caso. Em 2020, o desperdício de água potável atingiu 122 milhões de metros cúbicos, o equivalente a quase três meses de consumo nacional. Há uma empresa privada, não vou dizer qual é, que consegue reduzir significativamente esse desperdício. E eu coloco a questão que é esta. O Bloco de Esquerda PCP é livre. A complementaridade, a concorrência e equilíbrio entre o serviço público e o serviço privado defende ou não defende as populações, defende ou não defende o ambiente. Mas eu quero colocar um outro aspecto que tem a ver com a carga globalista dos projetos em discussão. Não é possível ignorar a gravidade das pressões que diminuem os recursos hídricos do planeta. Essas pressões resultam do crescimento demográfico, resultam das atividades económicas e das alterações demográficas. E há um elefante branco no discurso ambiental da esquerda, que é a África. A esquerda usa e abusa de casos como a Amazónia do tempo de Bolsonaro para esconder a gravidade da sua irresponsabilidade ambiental noutros contextos. A África persiste há meio século num ciclo insustentável de explosão demográfica e concentração urbana. As pressões sobre o ambiente em África são avassaladoras. Desmatamento acelerado, dificuldades de acesso à água potável, carências graves no saneamento de águas residuais ou tratamento de resíduos urbanos. Os fenómenos da imigração a partir do atual contexto africano não podem ser dissociados da potencial propagação de epidemias e pandemias. Não se resolvem os problemas ambientais do planeta sem um consenso internacional em torno de políticas de controle da natalidade em África. E ninguém nesta sala quer combater mais a pobreza em África do que eu. Mas isso não acontece porque o pensamento social está envenenado por preconceitos e falsidades sobre a escravatura, o racismo ou o colonialismo, coloco entre aspas. A poluição mental é a alma da poluição ambiental. Muito obrigado. Obrigado.